Helena, pelo amor de Deus, bota isso na sua cabecinha. O Renato não é mais nenhuma criança. É ele que decida. Isso é um plano da Ruth. Ela quer tirar o meu filho. Você tá morrendo de ciúmes, não é, mãe? Mamãe, você é uma coisa que eu nunca aceitei nessa casa? Foi a sua predileção pelo Renato. Eu não tenho predileção por ninguém. A eterna ladainha das mães, né? No fundo, elas sabem que preferem um filho ao outro. Eles têm mania de negar, de desmentir. São tão ignorantes que não percebem que certas coisas... As pessoas, por mais que tentem, não conseguem esconder. É um detalhe, uma frase dita sem sentir. Um elogio que sai de repente. É um gesto, um olhar de mãe. A gente sabe, poxa. A gente sente que tá sendo posta pra escanteio. Que o outro é que vale. O outro é que é amado. Que é paparicado. Que é adorado. Olha, mãe, eu... Eu devo ter sido uma criança muito feia, viu? Porque desde criança que você prefere a Mariana e o Renato. Eu nunca representei nada pra você. Nada. Tá aí, Gustavo. Eu tinha dito pro senhor que aqui não tava. Pois é. Ah, meu Deus do céu. Onde será que tá esse dinheiro? Não, não. Ô, menino, você por um acaso não viu um envelope amarelo, não? Tinha dinheiro aqui no quarto? Não, senhor. Não? Tem certeza? Tem. Tinha dinheiro, Zezinho. Não viu mesmo? Não, senhor Gustavo. Então tá bom. Pode ir embora. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer uma promessa pra São Longuinho. Calma, senhor Nuno. Vamos com o método. Não, mas também não se pode ter método, nem calma. A coisa tá preta, não se pode perder dinheiro. Ai, meu São Longuinho. Se eu encontrar esse dinheiro, dou três pulinhos. Ei, Helena. É lamentável que você se comporte assim. Você tá pressionando o Renato. Isso só pode piorar as coisas. É a Ruth. Ele é uma fingida, malada. Agora você xinga a sua irmã. Antes você colocava a sua irmã lá nas alquias. alturas, né? Porque ela era maravilhosa. Porque ela era isso. Porque ela era aquilo. Que deveria. Convenhamos, né? Ela ajudou muito você. Mas eu não sabia que ela queria roubar o meu filho. Ministro, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que trazer o Renato. Você tem que ir lá. Olha, se você não for, eu vou. Eu vou. Deixa de tolice. Eu vou. Eu pego um avião e vou. Eu já ouvi um monte de desaforo da Bel. E vou ver outro tanto, eu tenho certeza. Mas eu vou lá e eu digo umas verdades pra Ruth e eu trago meu filho de novo. Helena. Que isso? Esfria a cabeça, mulher. Você vai acabar fazendo bobagem. Que isso? Esfria essa cabecinha, né? Não é possível, Gustavo. O envelope não podia ter desaparecido assim. Não tem asas pra sair voando por aí. O que foi? Frosina, devolva o envelope que você pegou lá no quarto. Que envelope? Envelope? Envelope de dinheiro que você pegou lá no quarto quando você foi limpar. Eu? Seu Nonô, eu acho que o senhor tá... Gustavo, deixa ela falar. Eu nunca botei a mão no dinheiro do senhor. Mas eu e o Gustavo já procuramos esse envelope em todo lugar. Só pode ter sido você. Olha aqui, seu Nonô. O senhor já me ofendeu muito nesta casa. Eu já engoli muito desaforo. Desaforo de todo jeito. Mas nunca ninguém me chamou de ladrona. Eu nunca tirei um tostão de ninguém. A minha mão pode cair de podre se eu estiver mentindo. Não tô ofendendo ninguém. Eu não perdoo, hein, seu Nonô? O senhor tá ofendendo, sim, senhor. Só quero o envelope de volta. Isso que eu quero. Eu não sou ladrona. Mas também não sou burra. Se o senhor tá pensando que eu tirei o dinheiro, senhor... O senhor tá me chamando de ladrona. Eu posso ter todos os defeitos do mundo. Mas roubar? Eu nunca roubei na minha vida. O que que tá acontecendo? O senhor Nonô me chamou de ladrona. Aqui nesta casa... Eu não fico mais. Frosina! Frosina!